A gente acabou de realizar mais uma edição do Diálogo Conectas, com o tema como é ser migrante no Brasil. E a gente procurou mostrar um panorama de como é a lei, hoje em dia, que é uma lei dos anos 80, uma lei da época da ditadura, que viu o migrante como uma ameaça à segurança nacional. A pessoa entrou sem o visto, sem a autorização devida, a lei proíbe a regularização. Para sanar essa proibição, é preciso fazer, periodicamente, leis de anistia, vejam bem, olha essa expressão, anistia, como se fosse perdoado um crime. Tem a lei que não nos protege, que nos vulnerabiliza ainda mais, porque a gente realmente está no limiar de ser criminoso. Uma lei que cria uma burocracia enorme para todos os procedimentos relativos à residência, à naturalização. E aí, além disso, além dessa lei que não se modifica, a gente não pode pressionar civilmente, como cidadão, ou a partir do voto, para ela mudar. Porque... Para mim, é ridículo criticar as migrações, sem levar em conta que uma das coisas mais importantes deste país, historicamente falado, tem sido as migrações. Vocês devem o fato de poder comprar roupa barata, muito aos imigrantes. E a exploração, seja superexploração, ou seja, exploração legal, tem demanda de trabalho na costura, tem demanda de trabalho em frigoríficos, tem demanda de trabalho em uma série de atividades que são extremamente penosas. E essas atividades acabam sendo preenchidas por esses imigrantes. Ou seja, na verdade, o que acontece hoje é uma situação extremamente indigna. Por quê? Porque eles são obrigados a pagar impostos, são obrigados a carregar o sistema educacional de saúde que nós vamos usufruir e que eles são negados a usufruir. A gente está pedindo organizações, organizações de todos lados, governo, Estado, município, para facilitar o trabalho, para facilitar a integração das imigrantes. Eu acho que todos nós somos imigrantes no Brasil e a gente precisa enxergar isso de uma forma diferente. Obrigado. 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 Obrigado.